RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos ver uma introdução à modelagem de experimentos. Então, digamos que eu tenha uma empresa farmacêutica e que eu queira fabricar um medicamento que vai ajudar pessoas com diabetes. E esse medicamento vai ajudar a diminuir os níveis de hemoglobina A1c. E se você não lembra o que é isso, eu sugiro que você dê uma revisada nos outros vídeos da Kim Academy. Mas, basicamente, se você tem altos níveis de açúcar no sangue durante um período de aproximadamente três meses, você vai ter um alto nível de hemoglobina A1c. E se você tem baixos níveis de açúcar no sangue, você tem baixos níveis de A1c. Portanto, essa pílula vai ser eficaz para diminuir os níveis de diabetes das pessoas. Mas, lembrando que essa é uma pílula que ainda estamos experimentando. E quando você faz um experimento, esse tipo de variável é o que chamamos de variável explicativa. E quando você toma essa pílula, você espera ter alguma resposta. Nesse caso, os níveis de A1c são um indicador se ajuda ou não a controlar o açúcar no sangue. E nós chamamos isso de variável de resposta. Ok. Então, como devemos conduzir esse experimento? Digamos que nós temos aqui um grupo de 100 pessoas que precisam controlar sua diabetes. Bem, o que você pode fazer é colocar metade desse grupo em um grupo de tratamento. E a outra metade coloca em um grupo de controle. E aí você analisa o grupo que tomou a pílula e vê se melhorou os níveis de A1c. Ou seja, você analisa para ver se não foi um mero acaso. Vamos fazer isso então. Vamos pegar aqui um grupo de controle e esse aqui o grupo de tratamento. E como eu disse, a essas pessoas você vai dar essa pílula, enquanto a essas aqui não. É um grupo de controle. Mas o problema é que isso pode ser apenas um aspecto psicológico das pessoas. Ou seja, talvez as pessoas desse grupo tomem as pílulas e tenham uma sensação de melhora. E talvez isso afete o nível de açúcar no sangue. Ou seja, o psicológico afetou o nível de açúcar no sangue. Isso, de alguma forma, é meio que possível. E talvez pode até acontecer o contrário. Já que as pessoas estão tomando a pílula, elas deixam de ter uma vida saudável. E isso pode aumentar o nível de açúcar no sangue. O que podemos fazer para resolver isso é dar uma pílula para cada um dos grupos, de modo que nenhum deles saiba qual pílula está tomando. Ou seja, a esse grupo nós damos um placebo. E a esse grupo nós damos o remédio. E claro, essas pílulas devem ter a mesma aparência. E as pessoas de cada grupo não devem saber em qual grupo estão. E é o que chamamos de experimento cego. Pode ser que você tenha ouvido falar a respeito de experimento duplo cego. Esse seria o caso onde nem os pacientes de ambos os grupos sabiam, e nem mesmo o médico ou a pessoa que está administrando o experimento. Ok. Então, vamos dizer que nós queremos fazer um experimento duplo cego. Ou seja, nem mesmo uma pessoa que deu a pílula sabe em qual grupo está. E esse é aquele momento que você deve dizer, mas por que isso é importante? Simples. A pessoa que está interagindo com o paciente pode dar alguma pista de qual é o remédio. Sei lá, vai que o médico dê mais ênfase no que é o remédio de fato, e não tanta ênfase no placebo, e assim o paciente acaba desconfiando. Tudo isso pode interferir no seu experimento. Portanto, para evitar isso, você faz um experimento duplo cego. E existem até alguns casos que as pessoas falam em experimentos triplo cego. Ou seja, nem mesmo a pessoa que está analisando os dados sabe em qual grupo cada uma das pessoas pertence. Ok. Agora que nós já temos um grupo de controle e um grupo de tratamento que estão utilizando A1C1 como variável de resposta, é interessante medir os níveis de A1C antes de obter o placebo ou o medicamento. E aí, três meses depois, mediríamos de novo. E a minha pergunta é, como poderíamos dividir essas 100 pessoas nesses dois grupos? Bem, isso teria que ser feito aleatoriamente, não é? Porque se você dividisse de um lado as mulheres e de outro os homens, isso poderia causar uma certa diferença. O estudo poderia estar viciado. Ou seja, de repente, a pílula só funciona com mulheres ou só com homens. O que você precisa é de uma amostra aleatória. E nós já fizemos alguns vídeos de como obter amostras aleatórias. Ou seja, você vai pegando amostras aleatórias e colocando em cada grupo. E uma maneira de fazer isso é dar um número de 1 a 100 para cada uma dessas pessoas. E claro, você pode até utilizar um gerador de números para ser algo bem aleatório. E aí, você pode colocar 50 nomes em 50 números para colocar aqui e outros 50 aqui. Ou seja, essa escolha é feita de forma aleatória. E mesmo dessa forma aleatória, meio que pode cair mais mulheres aqui ou mais homens. E você tem que evitar isso. O que você pode fazer é uma versão da amostragem estratificada. E nós já até conversamos disso em outros vídeos. Você pode fazer um desenho de bloco para sua atribuição aleatória, onde você divide todos os homens e mulheres e pode ser 50 a 50. Ou então, aqui quem sabe 60 mulheres e aqui 40 homens. E aí sim, por exemplo, você pega 30 mulheres aqui e coloca no grupo de controle. E as outras 30 mulheres você coloca no grupo de tratamento. E com os homens, você pode colocar, por exemplo, 20 homens no grupo de controle e 20 no grupo de tratamento. E com isso, você evita viciar os dois grupos. E isso é o que chamamos de configuração de blocos. Ou seja, é uma versão de amostragem estratificada. E claro, podem existir outras características que podem viciar esse experimento. Por isso, você tem que garantir isso aqui. E após fazer isso, você vai ver uma mudança em A1c. E depois disso, você deve analisar esse A1c. Se não houve diferença, então existe uma boa probabilidade de que minha pílula não faça efeito nenhum. E claro, isso é probabilidade. Mas geralmente, você pega dois grupos bem grandes. E aí, a probabilidade desse nível estar correto é muito alta. Mas vamos dizer que você veja uma melhora nesses níveis de A1c. Você deve analisá-la. Essa melhora foi ao acaso ou é muito difícil de acontecer, já que tem muitos dados aleatórios? Se você achar que não foi ao acaso, então você publica os resultados. Ou seja, o medicamento, de fato, resolve o problema. Mas a investigação ainda não terminou, né? Ninguém vai dizer com 100% de certeza que seu medicamento é bom. Ainda pode ter algumas variáveis ocultas aqui que tenha viciado ele. Sei lá, de repente, a gente colocou a amostra aqui de forma desproporcional. Enfim, pode ter acontecido algum erro, mas que, de repente, faça diferença no resultado. O que eu estou querendo dizer é que, embora você ache que não tenha deixado passar nada aqui, esse resultado pode dar um falso positivo ou um falso negativo. Mas, em geral, em ciência, você deve publicar esse experimento e aí outras pessoas fazem um processo de replicação. E aí, se as pessoas utilizarem esse mesmo passo a passo que você fez em seu experimento e chegarem no mesmo resultado, isso reforça a sua ideia de que o experimento está correto. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! Sempre por pouquinho! Tchau! Obrigado.